Cara, esse game, esse game, me diz aí você, eu já tenho um NFT deste game, sim meu irmão, GTA 5, GTA 5 já vem sido jogado há muito tempo e é claro, está sempre lá no topo dos jogos mais jogados, porém, muita gente não sabe, é que agora está num certo hype que vai ser criado um servidor NFT de GTA 5 na plataforma da Neox, porém, eu vim aqui nesse vídeo exatamente para estar esclarecendo, bom, e eu dei uma pesquisada no Twitter e no Discord da Neox e no Twitter se você colocar para traduzir vai estar escrito, chegando a Neox no próximo mês, GTA, Neox a nova lista de câmbios, site recém desenvolvido, integração a uma carteira popular, melhores lucros de mineração, entre aspas, ok, isto é uma piada, junte-se a nossa incrível comunidade do Discord com outros 7 mil, ou seja, foi tudo uma trollagem dos gestores aí da Neox, da comunidade Neox, então galera, não está vindo server de GTA 5 na Neox, pelo menos por enquanto, porque pesquisando por tudo isso, eu percebi que no canal aí de um amigo, de um conhecido de trabalho, o Torugo, ele fala sobre um server Crypto Soul Roleplay, de GTA 5, faz um tempinho já que ele postou esse vídeo, e eu não sei se esse projeto vingou, eu acho que não, né, senão teria ficado mais conhecido, e como vocês podem ver, GTA 5 já está sendo especulado há muito tempo, até mesmo por mim, né, quando eu falei do meu NFT de GTA, para se tornar um jogo NFT, mas até o momento, nada, tá, se você souber de alguma coisa oficial de GTA NFT, deixe aí nos comentários, que eu agradeço, e é o seguinte, quem sabe também algum dia não venha, né, por tanta especulação, GTA acaba se transformando aí, tendo um server de GTA NFT, o meu NFT já tem, então, tá de boa.